E, Cotinho, parafraseando o Marinho pra cante do Fortaleza, que merda, hein? Que merda, hein, Cotinho? Olá, torcedor, olá, torcedora que acompanha os esportistas do Oceste. Mas, terminou agora há pouco na Arena de Pernambuco, Esporte 1, Goiás 1, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A priori, um resultado que não soa tão ruim, papar com uma equipe como Goiás não é um resultado anormal. Porém, as circunstâncias desse empate, torcedor, elas são anormais. Elas foram anormais, principalmente no lance capital do jogo. Então, não dá pra dizer hoje que o Esporte ganhou um ponto diante do Goiás. O Esporte perdeu dois pontos, hoje, diante da equipe do Goiás. Com todo respeito à equipe do Goiás, mas o Esporte hoje perdeu dois pontos. E dois pontos de uma maneira que deixa o torcedor muito chateado, pra não dizer P da vida. Não dá pra perder dois pontos como o Esporte perdeu hoje, não. Antes, convido a você aí a seguir nosso canal, pra que você deixe o like aí no vídeo, compartilhe aí nossas redes sociais e ajude a crescer ainda mais o Esporte e os Bloquias. Torcedor, eu sou da máxima dos seguintes. Atacante, quando tá em má fase, uma das últimas coisas que ele tem que fazer na vida é pegar a bola e bater um pênalti decisivo. Atacante que tá em má fase, ele tem que voltar à boa fase durante o jogo. É fazendo por merecer, é construindo as jogadas, é trabalhando com afinco nos treinos e dentro do campo fazendo as coisas que se espera dele. E aí, naturalmente, os gols vão voltar a sair. É aquela famosa frase, né, do Cristiano Ronaldo, com a história do ketchup, né, que gol é tipo ketchup, às vezes você aperta, não sai nada, depois você dá uma apertão, lá sai um monte. Pois é. E a vida de artilheira a gente sabe que é assim. Mas o Gustavo Coutinho, hoje, ele teria que ser a última pessoa a bater esse pênalti, que custou hoje dois pontos, custou dois pontos ao Esporte Clube do Recife. Até acho louvável a ideia dos jogadores, da própria comissão técnica, de dizerem, olha, vamos dar uma moral pro Coutinho, vamos mandar ele bater esse pênalti. Ó, Coutinho, bate lá, a gente confia em você, você é o artilheiro do ano, 16 gols na temporada. Bate o pênalti, cara. A gente tá com você, você é o nosso artilheiro, a gente confia, você vai fazer. Mas o próprio Gustavo Coutinho poderia chegar e dizer, não, eu não vou bater. Eu não tô num bom momento, a torcida tá pegando o meu pé, eu não tô me sentindo tão confiante. Lucas, bate o pênalti. Lucas Lima, o Elton Silva, bate o pênalti. Qualquer outro jogador ali que tivesse mais consciência, bate esse pênalti aqui, me deixa recuperar dentro do campo. Deixa eu fazer o gol com a bola rolando. Mas ele optou em bater. E perdeu o pênalti. Vamos voltar então, né, no início do jogo antes. O esporte entrou em campo basicamente com a mesma equipe que ganhou na rodada passada do CRB, exceto uma operação. O Fernandes entrando no meio, como volante ali no lugar do Felipe. Kaique França, Igor Cariuz, Thierry, Chico Nazaga, Dalbert na lateral esquerda, o Fernandes. Fabrício Domingues, que machucou logo no começo da partida. Uma versão que me deixa um pouco preocupado, porque aparentemente foi uma torção de tornozeiro e não foi uma torção de tornozeiro daquelas muito simples, eu acho que é uma torção que pode deixar ele um tempinho fora de combate. E o Lucas Lima e o Barleta, né, na frente o Tite e o Zé Roberto, jogando no comando de ataque. O esporte tomou logo um gol, um gol numa bola, sobrou ali, um bate-rebate, sobrou pro Edu, né, acho que o Bateu foi no Marcão, se eu não me engano, ele que ajeitou a bola e o Edu Bateu e fez o gol do Goiás, acho que mais de 10 minutos de jogo. Menos até, acho que menos de 10 minutos de jogo. E esse gol meio que me deixou um pouco preocupado, pô, o esporte agora, não pode desestabilizar, né, tem muito jogo pela frente, não pode se desestabilizar no jogo. E não se desestabilizou, não se desestabilizou tanto que martelou e conseguiu um pênalti bem marcado, quer dizer, vamos combinar, né, eu não marcaria aquele pênalti, eu acho que o jogador do Goiás não acertou no Vila, mas beleza. A arbitragem manteve e deu o pênalti. E aí o Zé Roberto bateu e fez o gol, o gol de número 10 mil da história do Esporte Clube do Recife. 10 mil gols da história do Leãozinho e o Esporte que empatou o jogo. E jogando bem, jogando bem. O Esporte no segundo tempo melhorou até mais, né, o Pepa fez algumas alterações, ele entrou com o Dalbert no lugar de Filipinho no intervalo, já tinha colocado o Pedro Villena antes pro lugar de Fabrício Domingos que tinha machucado, Pedro Villena não entrou bem, mas uma partida que Villena não consegue jogar bem. E depois ele colocou o Gustavo Coutinho no lugar do Zé Roberto, botou o Elton Silva no lugar de Barleta, e teve uma última alteração depois que foi o Lobato. Reapareceu, né, depois de algum tempo aí sumido o Leme Lobato, no lugar do... Vou tentar me lembrar agora quem... Ah, lembrei. No lugar do próprio Villena, que tinha entrado e entrou e saiu. Pra dar lugar ao Leme Lobato. Você vê que o Villena não jogou bem. E aí, cara, já nos acréscimos, o jogo caminhando pro empate, uma jogada do Elton Silva é derrubado na área, pênalti pro Esporte. Seu em festa, arena, mais de 14 mil pessoas na arena, vai ter sido o último jogo na arena, inclusive, né. Provavelmente eu volto pra Ilha aí no próximo jogo. E aí, quem pega primeiro pra bater na bola é o Lucas Lima. Beleza. Acho que no lugar do Zé Roberto, pra mim, o bapidor do Estado do Tempo tem que ser o Lucas Lima mesmo. Mas aí, barro do nada, de repente, Coquinho pega a bola pra bater. Gustavo Coquinho pega a bola pra bater. Vai bater, dá aquela paradinha, irritante, irritante. Eu não gosto de jogador que faz esse tipo de paradinha pra bater. E acertou a trave. Na sobra, o Tadeu descendeu, ele rebote, e o Tadeu descendeu. Não sei nem quem foi que chuteu a bola. E tão puto que eu fiquei. Mas, foi isso. Perdemos dois pontos. Dois pontos que hoje poderiam deixar o Esporto em terceiro lugar. O Esporto continuou no G4, mas poderia ter ficado à frente do Vila Nova. Não ficou. O Vila Ponto tá na frente do Esporto agora. E a gente vai na quarta posição. É, torcedor. É, a gente sabe que tem dessas, se aibita nessas coisas, já que vem, vai ter, alguns vão dizer, é, tem, você sabe que tem de quem bate, você tá falando besteira. É, por que você não vai lá e bate? Eu não poderia bater, né? Questões óbvias. Segundo, eu bateria melhor do que Gustavo Coutinho. É uma bola mais leve que eu bateria melhor do que ele. E não bateria com essa frescura que ele foi bater o pênalti, não. Mas que fique uma lição pro Esporto, principalmente pro seu Pepa. Deixa Gustavo Coutinho se recuperar no campo. Esse negócio dele querer recuperar jogador, dá moral, não bate o pênalti lá pra você ganhar a moral. Não faça mais isso, Pepa. Pelo amor de Deus. Não faça mais isso. Eu espero que hoje você tenha aprendido essa lição. É. Gustavo Coutinho, é um jogador que tem 16 gols na temporada, a maioria em campeonato pernambucano, a maioria em campeonato pernambucano. Foi um investimento de 7 milhões de reais que o Esporto fez nesse ano. Elogiado, por mim, por muita gente. Mas... Não dá pra ser titular e não pode mais bater pênalti de jeito nenhum até o final do ano. Não dá pra ser titular. Não dá. Faça esse favor à torcida do Esporte Clube do Recife. Não bata mais pênaltis até o fim do ano nessa temporada. Por favor. É a única coisa que eu te peço, né, se eu puder lhe pedir alguma coisa. Não bata mais pênaltis até o fim do ano com a camisa do Esporte Clube do Recife. É isso. Eu espero que sejam dois pontos porque a gente não venha depois no final do ano, né? Esporte não subiu por dois pontos. Vai todo mundo lembrar dessa partida contra o Oeste. E não tem que você ficar chateado porque a torcida ali vaiou, mandou você tomar suco de caju no final do jogo. Você queria o quê? Você queria o quê? Que o torcedor bati esse palma pra você, chamasse Coutinho, guerreiro. Tá de brincadeira, né, jogador? Tá de brincadeira, né? E a declaração do seu Lucas Lima também no final do jogo? Não gostei. Não gostei. É, o resultado normal, pontuamos. Resultado normal, Lucas Lima? Na circunstância que foi? Não. Não foi. Não foi resultado normal. Tá bom? É isso, torcedor. Vamos lá pra frente que agora tem o Pai Sandu próximo jogo lá na Curuzu. Vamos ver o que é que dá pra conseguir, vamos ver o que é que dá pra coletar. espero que o esporte consiga aí pelo menos um pontuar, porque depois vem aí uma sequência pesadíssima. Mirassol, Ceará aqui, esperamos na Liga do Retiro, no Horizontino, fora de casa de novo. E é essa sequência que vai mostrar aonde é que o esporte vai se posicionar na reta final dessa série B. Valeu, torcedor, valeu, torcedora, forte abraço pelo esporte tudo, siga as redes sociais do Esporte Ciclo Cast e, Cotinho, parafraseando o Marinho pra canto do Fortaleza. Que merda, hein? Que merda, hein, Cotinho? Oh, que merda, hein, que merda. A CIDADE NO BRASIL